Bom, mais uma vez aqui em Ribeirão Claro Aqui a mininha d'água que fica no alto da serra aqui, ó Fica aí de noite cair na água, faz tempo que eu não venho aqui Bom, segui viagem Esse morro aí na frente é o morro do Gavião, ó, olha como ele é alto Vou tentar dar um zoom aqui Bora E aí 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 Bom, aqui eu tô na península, eu chamo de península aqui em Ribeirão Claro Parece uma ilha na frente Fica na frente do morro do Gavião, olha o morro do Gavião lá em cima Bonito pra caramba aqui, ó É uma represa contorna ali, tá vendo, ó Vou passar naquela estradinha, olha lá Vou tentar ir até o fim dela Filmar lá de cima A água tá bem azul hoje, hein Tá lindo isso aqui, cara Tá, né E aí E aí E aí E aí E aí O marzão de água doce, hein? Olha isso. Bonito de ver. O bolo do gavião lá em cima. Show de bola. Bom, é com essa riqueza de água doce aí que eu vou me despedindo. Uma boa distância para voltar para casa agora, hein? Voltar antes que anoiteça. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.